Meu Deus Se a outro vai fazer amor em outra nova cama Nada tenho eu para te ofertar Não vou aguentar ver você partir Desculpe querida se me ver chorar Siga o teu caminho sem olhar atrás Ficarei contente ao te ver feliz Tudo bem Já que amanhã não estarei contigo Estará curtindo teu novo marido Ficarei sozinho chorando de dor Esta noite como despedida Dormirás comigo Eu quero te dar meus últimos carinhos E te aplicar minha injeção de amor Nada tenho eu para te ofertar Não vou aguentar ver você partir Desculpe querida se me ver chorar Siga o teu caminho sem olhar atrás Ficarei contente ao te ver feliz Tudo bem Tudo bem Já que amanhã não estarei contigo Estará curtindo teu novo marido Estará curtindo teu novo marido Ficarei contente ao te ver feliz Ficarei contente ao te ver feliz